É hora de Andê aqui no Feminíssima e hoje a Andê traz o tão esperado lançamento, não é, Ana? Que é uma coleção cápsula, gente, super bem pensada para a mulher ter muitos looks com apenas algumas peças. E é nisso que a Andê vai trabalhar nesse próximo ano, não é, Ana? É o nosso novo projeto, né, o Armário Cápsula, inspirado em ti, que eu sei que você adora. Eu adoro porque eu acho assim, ó, eu acredito muito naquelas peças que se multiplicam. E vocês já tinham esse propósito de trazer peças que tu usa em várias ocasiões, não é? Isso, com tecidas que não precisa passar e que sejam de extrema qualidade. E que tu pode usar em qualquer estação do ano, não é? Que tu só vai acrescentando outras peças que tu tens no guarda-roupa, mas elas vão ser sempre básicas para fazer aquela base importante para a gente estar bem vestida. Essa coleção, ela vem toda em Ibana, tá? Em várias cores. Vão ser regatas, saias, o casaco, não é, vestidos, não é, e a pantalona. Ana, que essa aí foi um pedido especial meu, né, Ana? E que eu tenho certeza que todo mundo vai querer. Ana, levanta para a gente mostrar. Ó, gente, a Ana está com uma regata e uma saia, tá? Mas parece um vestido. Vão ter os vestidos também, com manguinha. Para quem acha, pensa, não, mas a ribana pode marcar, é só comprar um número maior. Vocês sabem que eu não uso roupa hiper justa, então eu já peço um número maior para as meninas. E a ribana é o tecido da vez, para aquela roupa bem básica que a gente quer usar sempre. É o tecido do momento, a nossa é de extrema qualidade, é o que tem de melhor no mercado de vocês, né? Não, o toque dessa ribana, vocês não têm noção. E além disso, a Andê é direto de fábrica, não tem atravessador. Então, coleção nova, mas a Andê mantém aquela tradição de ter preços, valores muito justos, para a gente começar a montar o guarda-roupa. E nós vamos dar todas as dicas para vocês de como montar um guarda-roupa inteligente com a Andê, né? Adorei! A Andê fica na Torre Comercial do Shopping Lindóia, lá é o showroom direto, você pode ir até lá. Mas também pode pedir a Andê direto na sua casa, pelo Instagram ou WhatsApp.